Beleza? Tudo bom? Eu sou o Fábio Pereira, tal, sou da Desbloque Rio Esse carro aqui é o Maserati Esse é o 4-Port Desbloqueio do vídeo de movimento Televisão Full HD Olha lá, que legal Aqui na Desbloque Rio você consegue, tá? Desbloqueio do vídeo de movimento Televisão Full HD Maserati 4-Port Ficamos no Barra da Tijuca Liga pra gente, abração, tchau tchau